Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou testar que vocês podem estar aí utilizando a tela dividida no seu modo Onimacro, então vamos lá É bem simples, você vai estar aqui, por exemplo, abrindo algum app, como eu vou estar abrindo o Chrome E a calculadora aqui do nosso dispositivo, pronto Caso eu queira juntar os dois, eu vou vir bem aqui e vou segurar nessa login aqui em cima do Chrome Vai estar aparecendo aqui duas opções, as informações do app e a tela dividida Você vai estar clicando nessa segunda opção e vai estar aparecendo a janelinha de novo Para você estar escolhendo outro aplicativo que você queira estar dividindo tela com ele No caso eu vou estar clicando aqui na calculadora, como vocês podem ver eu posso estar utilizando a calculadora de boa E ao mesmo tempo eu posso estar aqui pesquisando alguma coisa, como por exemplo pesquisar fotos E posso estar fazendo os dois ao mesmo tempo sem nenhum problema Ah, mas eu quero sair e eu não sei como sair Você pode estar apenas segurando essa barrinha do meio Opa, você pode estar... Pera Você pode estar apenas segurando essa barrinha aqui do meio e puxando ela para baixo Vai estar saindo aí E sempre que você quiser é só você vir aqui, segurar e estar clicando aqui em tela dividida Mas é isso, vou deixando o vídeo por aqui, espero ter ajudado Até a próxima, valeu, fui!